Pararara, capitão Guelcherrou a jogada, Bruno, olha o Pedro, Jesus, pararara, pararara, soltamos a vinheta, de novo, meu Deus do céu, capitão Guelcherrou a rotina de meta, Alvaro joga no Bruno que chutou, Pedro defendeu, escorregou e foi para o escanteio, Alexandre Garcia vai fazer a cobrança do escanteio, Alexandre Garcia cruzou, Pedro defendeu, Luiz Gustavo vai em cima dele, E o Pedro já sai jogando na armada do Razum, que perde para quem, o Pedro está fora do gol, o Pedro está fora do gol, e acerta o Carlos Eugênio, vão estar correndo para o gol, Pedro, vão ir, olha o Pedro aí, vão estar correndo para o gol, Aí foi eu para o suicídio, capitão Gancho, Fabiano, capitão Gancho, olha aí, Renato, ganhou do Carlos Eugênio, Valmi, o Valmi, jogou no capitão Gancho, meu Deus, Marcos, Nada, 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 está jogando nada, 14 0 Em man我有 a brincadeira, muito sofrimento, bola embora, tí, Que que é isso? Que que quere? Tomas o man� para o jogador Rob, alvaro Ale, Mon Alvaro São Deus e Tarpa, Alvaro Ele, Campão Erratão, João Bom, meus amigos Alvaro, sai jogando, Capitão Luiz Gustavo O Renato vincou pra trás Deixou o Luiz Gustavo chegar Bruno não chega Antonino jogou pra escanteio Jogou no limite Ele jogou no limite pra escanteio Bruno fez a cobrança Luiz Gustavo fez a cobrança do corner Bruno recebe Devolveu no Luiz Gustavo O Renato mandou lá do Valmi Capitão Gancho Aminhão no Capitão Gancho Armando Razun Olha o Armando Ele chutou mais grama do que bola E acertou o Álvaro Dois a dois Antonino mandou pra fora Meu Deus do céu Tira o diveto a Jacorado Renato se vira O André Não meu filho Antonino jogou mais outra Mas faz uma pra fora Valmi atrapalhou o tiro de vento O André Que porra é essa André O Vida isolou André Carlos Eugênio Tadeu Schmidt Luiz Gustavo tá pedindo O Renato chegou atrasado de novo Luiz Gustavo Capitão do time Contra o Lene Olha o Capitão do time Capitão do Bairro de Munique Joga no Alexandre Garcia Alexandre Garcia vai Contra o Capitão Gancho Os dois se enrolam Os dois se enrolam Ai meu Deus Os dois se enrolaram Fabiano e o Alexandre Garcia se enrolaram Ô Gilson Ricardo Gilson Ricardo Gilson tá aí Ô Gilson Gilson tá vendo o jogo aqui Gilson Ricardo Olha aí O Fabiano e o Gol Gol É gol É gol do Bairro de Munique Bruno Gol Não dá nem pra entrar não Porra Vinte jogo Vinte jogo Gol do Bairro de Munique Bruno Número 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 onze Fez o gol do Bairro de Munique Três para O Bairro de Munique Dois para Gol do Bruno Gol do Bruno Desculpa Aquele se enriso aqui Três a dois Bairro de Munique Bruno Fez o gol da vitória Parabéns ao Bairro de Munique Vou lá com o Bruno 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 Chega aí Chega aí por favor Bruno Você foi o herói do Bairro de Munique Cara Fez o gol O gol do jogo Time do Bairro que é o melhor Não sou eu não Porra Tá aí o Bruno Fez o gol Parabéns Parabéns Bruno Três para o Bairro de Munique Dois para o Shakhtar Time do Shakhtar Só vai cumprir Só vai cumprir Tabela Só vai cumprir Tabela contra o Milan No próximo jogo Parabéns ao Bairro de Munique Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Felicidades Parabéns ao Bairro de Munique Felicidades a todos E até a próxima Felicidades a todos